O meu sonho, Lula, eu sou ex-menina em situação de rua, sobrevivente da chacina da Candelária, eu já morei por 10 anos na rua quando meus pais se separaram, eu tenho 3 filhos, hoje eu voltei a estudar para concluir o meu estudo que eu quero fazer uma faculdade de engenharia ambiental e assistente social. E o meu sonho que todo mundo brinca, fala que é impossível, mas para aqueles que sonham sabem que não é impossível. E tu é um governo que quebra paradigmas, e Deus tem um propósito e quando Deus tem prona ele cumpre. O meu sonho é ser ministra do meio ambiente dentro do teu governo.